Este é um novo dia. Se prepare para novas aventuras, outras mensagens subliminares e intuições sem sentido, mas não as ignore. Apenas reflita por alguns instantes ao menos. É um novo dia. Mudança. Um novo dia realmente não é igual ao dia anterior e não será igual ao dia que virá. É um novo dia. Então tudo que vier de estranho, pensamentos, intuição, mensagens subliminares, ou seja, não temos capacidade de saber claramente. Então vem algo meio subliminar, ou seja, vai depender do nosso emocional para conseguir traduzir essa tal mensagem subliminar. Entendo desta maneira. Cada dia é uma lição nova. Faço uma seguinte comparação. Temos a vida eterna. É longe daqui. É num plano bem superior. Vida eterna. Uma só vida eterna. Temos aqui dezenas, centenas de existências. E viemos aqui. Cada uma dessas existências aprendemos coisas novas. Aprendemos, sim. Ou desaprendendo as antigas, aprendendo algo novo. Sempre estamos aprendendo coisas novas nesta existência. Em cada uma das existências, estamos aprendendo algo novo. Algo diferente. Posicionamentos. Então, tomemos da seguinte maneira. Estamos aqui em uma existência. Tem vários dias. Estamos acordados e dormimos. Somos obrigados. Não importa se é de dia ou de noite, dormimos. Estamos acordados e dormimos. Dorme e acorda. Então, em uma leve exposição, temos pequenas vidas fracionadas a cada dia. Lições novas a cada dia. Ou seja, estamos nesta existência, aprendendo cada dia algo novo. Temos vários dias. Um dia nunca igual ao outro. Então, estamos aprendendo coisas novas para que, no final desta existência, tenhamos muito aprendizado novo. Muito aprendizado guardado na gente. Agora, entenderam o que eu estou expondo, vida eterna, muitas existências. E em cada existência, muitas pequenas existências. pequenas vidas de algumas horas, em que aprendemos, jamais, por mais parecido que seja, é parecido sim, por mais parecido que seja, um dia não é igual ao outro, assim como nenhuma existência é igual à outra. Então, dias diferentes vai enriquecer. Então, dias diferentes vai enriquecer a nossa existência. Descobrimos. Temos, fiz algo errado ontem, fiz algo errado ontem, tenho que consertar hoje, tenho que não fazer mais hoje, tenho que agir diferente hoje, para melhorar, me melhorar, porque pegou mal para mim, estou me sentindo mal com o que aconteceu ontem. Existências também, a gente vem para cá, passamos 40, 50, 70, 80 ou mais anos, para tentar consertar, só que aí a gente acaba não lembrando muito bem. Mas, por algum motivo, não me sinto bem, agindo dessa maneira, foi coisa que foi feita na existência anterior, mas vem dessa maneira, não me sinto bem, sendo assim, pensando assim, maltratando, assim. Então, acabam mudando a minha maneira de ser, acabam mudando a minha maneira de pensar. Eu acho que dá para compreender a existência, em relação à vida eterna, e o dia, o dia, as horas de estar acordado, em relação à existência. Ou seja, existe sempre, algo que poderíamos chamar de microcosmo e macrocosmo. Microcosmo, uma existência, esta, existência com milhares, até mesmo, de dormes e acorda. O acordar para aprender, e o dormir para descansar, refletir, sem perceber, muitas vezes sonhamos, não com clareza. Porque não temos o emocional preparado para entender, mas sonhamos com algumas coisas que têm a ver com o dia que passou. Ou virá, que o dia que passou, ou seja, falha as nossas, coisas que temos que reparar, refazer. Conheci pessoas que tinham sonhos, previsão, tinha até previsões de sonhos. Sonhava, mas não tinha como interpretar, e é exatamente assim que acontece com a gente. Não conseguimos, são coisas absurdas demais durante o sonho. Mas essa pessoa, com o passar do tempo, com o passar do conhecimento, do entendimento de seus sonhos, começou a se aproximar de uma realidade do sonho. Ou seja, sonhava, não dava para entender, e haviam acontecimentos durante o dia. Com o passar do tempo, com o aprendizado, sonhava, e os acontecimentos eram próximos do que tinha sonhado. Quer dizer, o emocional estava maturado o suficiente para conseguir entender o que vai acontecer, mas não se envolver. É, às vezes é algo ruim. E o ideal é não se envolver com o que vai acontecer. E assim a pessoa começou a traduzir cada vez mais os seus sonhos. Conseguiu traduzir e evitar algumas coisas que ela podia. Assim que temos que entender as nossas mensagens que vêm, subliminares, pensamentos estranhos e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog, Alquimística. O endereço está aí de baixo. Aproveite que já está aqui e assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí. Aproveite que já está aqui. Aproveite que já está aqui e assista mais alguns vídeos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.